Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio e esse é o canal Solsão Educar Prime. Para aqueles que já me conhecem, que já estão inscritos no canal e para aqueles que ainda não estão inscritos, não se esqueçam todo mundo de dar o like e aqueles que não estão inscritos, eu peço que se inscrevam para até poder acompanhar todo o desenvolvimento do nosso canal. Essa aqui é uma conversa de corredor, tá certo? Como a gente chama na universidade e a conversa de corredor é uma coisa extremamente informal, como vocês sabem, tá certo? E eu estou fazendo esse vídeo até para dar uma satisfação, né? Porque eu parei um pouco de fazer por uma série de motivos. Um deles foi porque realmente eu moro no Rio Grande do Sul, moro em Bagé, eu sou do Rio de Janeiro, trabalho na Universidade Federal do Pampa, aqui nós não fomos atingidos pelas enchentes e todo esse desastre que ocorreu, né? Mas isso não deixa de abalar a gente, porque a maior parte do Estado foi atingido, né? E eu já tinha alguns trabalhos que estavam indo em frente, mas eu resolvi de repente dar uma parada até em respeito e também no coração da gente fica pesado de ver as coisas, né? Eu fico pesado como ser humano, como brasileiro e eu moro aqui há quase 14 anos, a gente já é meio gaúcho, né? Apesar do que o meu sotaque não muda. Eu morei por aí em todo canto, mas não tem jeito, né? Eu tenho, como toda conversa de corredor, eu tenho uma colinha para não esquecer as coisas. Novamente, não esqueçam de dar o like e de se inscrever, tá certo? O likezinho, se inscrevam e compartilhem, falem com seus amigos que estão estudando para o Enem ou pré-Enem, tá certo? Eu raramente falo da minha pessoa, vou aproveitar para falar um pouco. Eu sou engenheiro químico, tá? Eu dou aula de engenharia química na universidade, que está dando o apoio. O apoio é mais assim no sentido de que são projetos meus e que, para eles, é bom. A divulgação no nome da universidade, o que é importante, tá? Das minhas aulas, eu ainda vou colocar coisas aqui, mas é porque, realmente, a grande demanda, que é necessário que se entenda, a grande demanda é para essa área do Enem, pré-Enem, segundo grau, alguma coisa de primeiro grau que está encaixada aí no contexto e alguma coisa também que vai para cima do, já o pessoal na universidade. E aí, novamente a colinha, para não esquecer. E aí, por que que eu resolvi fazer esse canal? É quando eu descobri, durante a pandemia, né, que a possibilidade, a possibilidade de uso dessa mídia eletrônica para levar educação para todo mundo, isso daí realmente me deixou maravilhado, eu confesso que eu queria fazer tudo de tudo, não, vamos fazer, abranger isso e aquilo e que coisa maravilhosa, pensava nas minhas aulas, né, mas é porque aí a gente tem que começar a cair um pouco na real. Se eu for falar de processos industriais, que é a minha principal matéria na universidade, vai ficar uma coisa um pouco estranha, né, porque as pessoas não estão muito interessadas nisso, isso aí é uma coisa muito particular para engenheiros químicos, o qual eu procuro dar muito bem na universidade, eu tenho até um vídeo aí sobre o lançamento da ideia do polo carboquímico, quem quiser assistir, assista, está no canal, mas isso não é exatamente relativo ao Enem, mas eu, se alguém quiser ver, eu acho interessante, tá, também sobre o meu artigo sobre o fim do Permiano, em que eu coloco algumas ideias novas, né, e se eu fosse colocar tudo de vida acadêmica, eu iria ter muita coisa para colocar, mas o problema é que não há exatamente muito público para isso, né, isso aí são coisas mais restritas. E a grande necessidade no Brasil é essa que a gente vê, né, de educação. Vamos de novo para a colinha. E a história é que a gente tem que levar a educação para todos. E aí eu, depois de batalhar por dois anos, isso aí foi um desenvolvimento de dois anos, temos quase 60 vídeos, né, na internet, eu percebi que dentro das disciplinas que são mais requisitadas seria a matemática e história. Eu tenho também um pouco de formação em economia, né, eu trabalhei já na área e tenho parte do curso. E o que que acontece? Eu resolvi que eu usaria os dois polos, história, matemática e história. E matemática, poderíamos dizer que tem física e química gravitando ao redor, né, como uma estrela com física e química gravitando ao redor. E história tem toda a área de ciências humanas, incluindo sociologia, incluindo literatura e outras coisas que a gente andou botando no canal, né. Mas é que eu definitivamente achei que o melhor do nosso foco é esse, porque isso dá uma integração interessante. Agora, colocando que eu sou contra colocar coisas estanques. Ah, é matemática? Ah, é física? Ou é história? Na história eu posso colocar muita coisa de história da matemática. E na matemática eu posso colocar como é que foi o histórico de impacto das descobertas que foram feitas, né. Então são coisas que se sedimentaram pra mim ao longo de dois anos. Foi dois anos de aprendizado. Mas o fato de que eu tive que aprender como é que funcionava o YouTube e outros canais, principalmente o YouTube, que é onde eu me concentro, que a plataforma realmente tem muitas vantagens. Então, o que que acontece? Hoje, o nosso canal, ele tá focado nisso, tá certo? E, vamos dizer assim, é um sistema de duas estrelas, né, estrelas duplas com seus planetas, como eu tô colocando, na galáxia que é o que? A grande galáxia é o pré-ENEM, ENEM, com segundo grau e um pouco abrangendo também já na universidade. É mais ou menos isso, tá certo? E os pontos que eu coloquei pra quem assiste as minhas aulas é ir direto ao assunto, né, de uma forma geral e colocar bastante ilustrações. Isso daí eu presto até uma homenagem pra minha mãe, que ela faleceu tem três meses, pouco mais de três meses, né. Porque a minha mãe, quando eu era jovem, foi uma homenagem pra ela, ela me dava livros muito ilustrados, aquilo ali me atraía. Então, eu acho, tá? E eu recomendo também pra outras pessoas que fazem aulas parecidas, porque as aulas são fantásticas também. Eu vejo as aulas dos outros e, realmente, tem muita coisa boa nessa internet, tá certo? As ilustrações são fundamentais, tá certo? Tô tentando tornar essa aula de corredor com menos de 10 minutos, mas tô vendo que não vai dar. E eu também tenho que tomar cuidado muito com direitos autorais, tá certo? Isso daí é uma preocupação que eu sempre tive em mente, desde... Desde o primeiro momento em que eu resolvi fazer esse tipo de trabalho, né. Então, é por isso que, muitas vezes, as pessoas me veem dando a aula com um pouco de seriedade, mas é porque a gente tem que ver o problema dos direitos autorais. Eu não quero problemas no YouTube, de maneira nenhuma, nem em lugar nenhum. Justiça, essas coisas, imagina. E aí, a gente tá fazendo mudanças no canal, né, que vocês já devem ter percebido. Uma delas é o blog de exercícios, que é pra fazer um... Pra sedimentar os conhecimentos, que deverá ser bastante usado daqui pra frente. E as razões das paradas, eu já falei, né, mas também houve um outro motivo. Eu tô fazendo, no momento, a revisão dos vídeos. Dentro do que eu tenho colocado, tá certo? Então, o nosso foco, o nosso foco é matemática e história, como eu falei, tá certo? Mas isso não é estanque, eu sou contra a estanqueinidade dos assuntos. Nas minhas próprias aulas na universidade, quando eu falo, por exemplo, falo em petróleo. Eu vou falar da história do petróleo, tá certo? Eu vou colocar todo o histórico. Os estudantes, eles têm que entender do que eu tô falando, tá certo? E é importante entender que os vídeos anteriores, eles continuam válidos. Revolução industrial, aquele vídeo continua lá, tá certo? Fotossíntese, muito embora eu resolvi que eu não vou dar, assim, biologia de forma direta. Uma coisa ou outra, química ambiental, essas coisas, tá? Isso, com certeza, no futuro vai acabar acontecendo. Mas esses vídeos continuam válidos. Estão ali, são bons. Deem uma olhada, tá certo? E nós vamos ter outras novidades, como, por exemplo, falar sobre certos livros que são bons de ler, são interessantes, né? São livros que eu já li anteriormente, outros que eu tô lendo, tá certo? E colocar observações que são interessantes pra quem tá fazendo, se preparando pro Enem. E pelo que eu já pude perceber, agora, começando principalmente julho, agosto, né? Agora já começa mais julho, agosto. Agosto, então, explode. É quando o pessoal começa realmente a estudar mais pro Enem. Eu recomendo que comece a estudar já. A gente percebe, pelo número de visualizações, que o pessoal começa a estudar mais a partir de agosto. Mas, de qualquer maneira, pra quem tá começando a estudar, é dado o recado. Deem uma olhada nos nossos vídeos. Eu tô dando uma revisada na parte de descrição, na figura, na miniatura de capa, como eles dizem, tá? Os tags, essas coisas. Mas os nossos vídeos, pelas figuras, pelo esforço feito, eles são perfeitamente válidos, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer, tá certo? E que nós vamos ter, em breve, mais vídeos, mais novidades, mais questionagens, mais vídeos-respostas. Mais vídeos com perguntas e com respostas, sabe? Imediatamente. Outros canais fazem isso também. Não há razão pra gente não fazer, tá? E também, shorts, que os shorts, eles ajudam no sentido de dar uma informação rápida. Mas eu acho que é uma coisa muito limitada. A videoaula de 10, 12 minutos, essa videoaula vai dar um pouquinho mais, tá? É mais do que suficiente pra uma série de assuntos. Eu fiz aquela videoaula dos triângulos de 30 minutos e eu me arrependi. Eu podia ter dividido em três partes, né? Mas dê uma olhada na videoaula de triângulos. Isso tá muito boa, tá certo? É coisa recente, tá? Então, eu fico por aqui, tá bem? Novamente, não esqueça de dar o like. Não esqueça de se inscrever se não está ainda inscrito. Compartilhe com seus amigos, tá certo? Porque a cada vídeo, a gente tem melhorado a qualidade do nosso trabalho, tá bem? E eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho pra comunidade. E desde o início eu fiquei muito feliz de poder ter um trabalho pra um público bem maior do que uma turma de 20, 30 alunos, né? Porque é importante a gente levar, a gente divulgar o conhecimento pra todo mundo, como eu já falei, tá bem? Então, eu deixo aqui um até breve, tá bom? E aqui é o professor Sérgio, do canal Solução Educar Prime, tá certo? E... Dois estudos, é o que eu tenho a dizer, tá bom? Dedicação é a chave do negócio, dedicação, resiliência e persistência. E tenho certeza que vocês chegam lá, tá? Tá bom? Então... E todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu lado positivo. Vamos fazer com que as coisas... Com que as coisas sejam cada vez melhores pra gente, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem enfrentado, tá certo? Então, até breve, até logo. Ah, e esse é o professor Sérgio, do canal Solução Educar Prime. E aí E aí E aí E aí Tchau.